A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCBNs Oficial Meu carro de repente virou uma cabine de gravação, aqui é meu segundo estúdio aqui onde eu me relaciono com vocês através de vídeos Gente, no vídeo de hoje, sem enrolação, o assunto é sobre os nossos idosos, né, que precisam de bastante atenção Quer dizer, os nossos idosos estão precisando de um cuidado especial, né Então esse vídeo é pra tanto quem é crente, quem não é crente, todos que estiverem assistindo esse vídeo Vai saber um pouquinho mais de algumas coisas, alguns cuidados sobre os idosos que estão sofrendo e eles pedem socorro É crítico os acontecimentos entre os idosos ultimamente por falta de atenção de quem são os companheiros e quem são os descendentes desses idosos aí Então eu vou falar pra vocês de alguns cuidados, né, eu vou relacionar sete itens que nós devemos ter bastante atenção Em que é de extremamente importância Eu quando parei para pensar nesse texto, para abordar nesse vídeo, eu até assim fiquei bastante comovido, né Com algumas coisas que a gente até nem se atentava que é importante Que nós também devemos fazer nosso papel para deixar de acontecer tais coisas É triste entre os idosos aí que precisam e merecem toda a nossa atenção e todo o nosso respeito, né Vamos lá então, a primeira coisa é a gente estabelecer um relacionamento com os idosos Os idosos, o que acontece com os idosos? Todo mundo fica velho, olha eu também, já estou com os cabelos brancos aqui Já estou com o sinal já de que a velhice se aproxima, né Então os idosos, o que acontece? Vai enfraquecendo os ossos, vai ficando mais debilitado Os idosos vão ficando mais frágil, né Então conforme eles vão ficando mais frágil, eles precisam de mais cuidados de todos que estão ao redor Da família inteira, né, família, amigos, né Para que eles tenham uma vida também, mesmo na velhice, tenha qualidade de vida, né Não podemos desprezar um idoso jamais, não podemos desfazer do idoso, né Que é uma pessoa de extrema experiência, que tem muito a nos ensinar Então o que os idosos se queixam ultimamente? Eles se queixam da falta de atenção com quem são os mais novos, os mais jovens Geralmente os mais jovens, eles perdem o interesse de se comunicar com os idosos Porque eles não acham mais interessante O idoso, ele não é mais produtivo, né O idoso, ele não tem muito a oferecer Então os mais jovens, eles querem novidades Eles querem alguém que pense igual, que age igual Os mais novos, eles agem dessa forma aí Aí acaba esnobando os idosos, né Aí tem bastante interesse financeiro Quando é na hora da partida, né Já quer metade da casa, assim por diante Gente, que coisa triste, que coisa chata A gente tocar nesse assunto aí É melhor evitar de falar isso no vídeo, que é muito triste, né Eu só quero relacionar nesse vídeo aqui os cuidados que devemos ter com os nossos idosos Então eles querem atenção, eles precisam de atenção Eles querem ter relacionamento com os mais novos Porque eles também são gente Não é pra desprezar, não é pra desfazer do idoso Só porque a idade chegou É porque já não tem mais aquela aparência de jovem Não pode acontecer isso aí, né Já pensou? Se coloque no lugar do idoso Você quer ser maltratado? Você quer ser judiado? Né E não vem dizer que isso é coisa da vida, não Que a velhice vai chegar pra todos, né Alguns nem chegam lá Mas aos que chegaram são merecedor de todo respeito com todos nós Outra coisa também é Nós devemos levar os idosos para uma avaliação Quando vê que já tá idoso, já tá meio debilitado em alguma coisa Levar ele pra alguma avaliação, pra ele fazer alguma atividade, né Então nós chegávamos, ah, vamos pôr o idoso pra correr Vamos pôr o idoso pra levantar peso Não, tem que se levar no médico Fazer uma avaliação, qual é o nível de autonomia do idoso O que ele aguenta, o que ele não aguenta, né Por causa que vai chegando, chega a idade Muitas coisas crônicas vêm acontecendo Como, por exemplo, o Alzheimer É um exemplo, né O Alzheimer é a coisa mais triste que acontece com os idosos E exige muita atenção e muito cuidado Quando um idoso está com Alzheimer Gente, é muito triste pro idoso Esquecer o nome das pessoas Esquecer várias coisas que acontecem ao redor, né Então eles precisam de bastante atenção nessa hora Precisa de cuidados específicos Então tem que, nós temos que zelar pelos nossos idosos Alzheimer é um dos exemplos Mas tem muitas doenças que vêm por causa da idade Em que o idoso, ele fica muito mais debilitado do que a idade, né Alguns, tem alguns idosos que são bem atletas, né Que sempre tiveram uma vida ativa, né Então alguns é caminho Então não dá pra classificar que idade que seria, né Tem idoso com, digamos assim, com 80 anos Que corre, que pedala Tem idoso com 65 anos Que não consegue sair de um sofá Então não dá pra classificar tal idade, isso, isso, aquilo, né A interatividade de cada um Vai de acordo com o limite da pessoa Então os idosos são muito limitados São muito debilitados E precisam muito de atenção de todos Criar um revezamento de parentes O que é criar um revezamento de parentes? Vamos supor, nem todos tem um tempo específico Ou não, esse tempo meu é exclusivo pra mim cuidar Vamos supor, do meu pai Do meu avô, né De quem seja Você cuidar de um idoso Você não vai ter todo o tempo pra você estar olhando Pra você estar cuidando, né Mas você não pode deixar um idoso sozinho Jamais Não faça isso, gente Pelo amor de Deus Você pode olhar só na parte da manhã Daí na parte da tarde você vai deixar abandonado Os idosos não gostam de se sentir abandonado Não gostam de se sentir inútil E os idosos precisam de bastante atenção Precisa de gente que olhe e cuidem deles Então faça um revezamento Se hoje de manhã você pode A tarde você não pode Já se preocupe com quem pode cuidar na parte da tarde E assim por diante Não deixe um idoso sozinho Não deixe jamais Converse bastante com ele Cria um ambiente legal entre você e o idoso Minimize o risco de quedas Eu marquei no papel aqui em cima Minimize o risco de quedas Os idosos aí são muito frágeis E quando eles se machucam Eles não tem a mesma recuperação de uma pessoa nova Um idoso quando se machuca tem luxação Assim eles demoram muito pra se recuperar Então nós devemos ter muito cuidado Evitar deixar tapetes na casa Evitar deixar coisas que vão quebrar Ou que ele vai tropeçar Deixe uma casa habitável para os idosos Que são limitados em muitas coisas No banheiro coloque aquele corrimão Coloque aquele suporte, auxílio pra eles segurarem Eles precisam muito disso aí Escadas, evitar escadas A pior coisa que tem pro idoso é uma escada Ainda mais escada sem corrimão Então o idoso Ele não pode ficar em ambiente que tem escada jamais A não ser que não tiver como Se não tiver outro lado, é a casa Mas quando ele for subir a escada Não deixa subir sozinho Só sobe com ele, segura na mão Porque precisa de muita atenção nessa parte Acompanhamento médico Acompanhamento médico Alguém precisa fazer uma planilha Para levar o idoso constantemente para o médico Ele tem que ter um acompanhamento médico Isso é fato, não pode deixar de acompanhar o médico Porque é por causa das doenças, da idade Ele precisa muito de medicamentos Precisa de muita atenção, muitos cuidados Que um profissional da saúde vai te auxiliar, vai te ajudar A você tomar esses devidos cuidados com o idoso Agenda clara e rígida Para administração de medicamentos Os idosos tomam medicamentos Igual a gente estava falando Então eles não vão ficar lembrando toda hora Qual medicamento ele tem que tomar Para não acontecer do idoso Ele tomar um medicamento Dois medicamentos seguidos Ou tomar medicamento errado Essa tarefa tem que ser de alguém da casa Filho Quem for um responsável pelo idoso Tem que se acarretar de fazer isso aí De dar o medicamento necessário na hora certa Pega isso como compromisso Marque num papel, coloque píndulo na geladeira Coloque celular para despertar no medicamento Faça uma planilha Não deixe passar em branco Em momentos que era para ter tomado o medicamento E não tomou Porque um idoso Ele esquece muito rápido Ou ele esquece Ele toma um medicamento agora Daí daqui a 10 minutos Ele acha que ele não tomou Ele vai tomar de novo Né Ou então ele pensa que já tomou E não toma Então precisa de ser uma pessoa Responsável para cuidar Nessa parte aí também Tem que ter muita atenção com os idosos Porque por causa de assadura É lesões Eles têm lesão muito fácil Né Então é Tem que passar pomada Tem que cuidar da pele do idoso Né E não só da pele O idoso Ele tem muitos que reclamam do mau cheiro do idoso Né Então para isso não acontecer Os responsáveis Tem que dar um jeito de Dar o banho Né Alguns idosos são bem É não gostam né Que outros dão banho e tal Mas tem que ter um responsável sim Então por isso que é bom Criar um vínculo de amizade com o idoso Um vínculo de amizade com o idoso Para que ele sinta confiança Você demonstra a uma pessoa Que seja confiável Para fazer determinada tarefa com o idoso Então manter ele limpinho Né Ele cabelinho cortado Passar um perfume de leve Né Não pode passar muito perfume também Não pode encher o idoso De creme Perfume não Né Mas tem que dar o banho nele Cortar o cabelo bonitinho Deixar ele bonitinho Trocado de roupa Né Deixar ele um idoso cheiroso Que nem uma vez eu falei Para a esposa né Eu quero ser um idoso cheiroso Eu quero ser um idoso bem cuidado Né Eu não quero ser um idoso maltratado Né Então Esses são os cuidados Tão simples Que nós devemos ter com os idosos É muito fácil E requer atenção de todos Né Não deixe Não deixe o idoso na mão Dê a mão para ele Ajude o idoso Ajude o idoso Que eles precisam Muita atenção Muito carinho Porque a vida inteira Teve carinho conosco Né E eu falo isso aí Como fosse É relação pai e filho Né Mas tem muitos idosos Que são cuidados por netos Mediante diversos conselhos Que eu estou trazendo aqui no canal Que está sendo de muita utilidade pública É Gostaria que vocês comentassem nesse vídeo É Algum meio De cuidados que vocês tem tido Com os idosos Que podem Auxiliar É o próximo Auxiliar Alguém que precise De Alguém que está perdido Como que faz para cuidar do idoso Como que você tem feito Então deixe no comentário Alguns cuidados básicos Ou mesmo se você é um idoso É Deixe no comentário É A sua sugestão A sua sugestão Ou a sua reclamação Né Para que Nos comentários mesmo Possam todos nós É Debatermos esse assunto aí E chegar no acordo Que ajude a todos Assim como vários vídeos Meus anteriores Nos comentários mesmo Foi solucionado Casos Que até eu fiquei de boca aberta Né Então Nada em vão Né Eu Eu senti de trazer esse tema aqui No ar Né Para colocar nesse vídeo Porque eu senti que os nossos idosos Precisam de atenção E muita atenção E muito respeito De todos nós Tá bom Eu tenho certeza que esse vídeo Vai trazer alegria para todos nós Né Para todos que tem Idoso na família Para todos que são idosos Né E as vezes Você não tinha tanto cuidado Assim com o idoso Você não imaginava Que ele era tão importante Assim para você Porque eu vou falar para você O dia que eles partirem Vai fazer muita falta Vai fazer muita falta Eu nem me vejo sem Sem meus pais Santo Deus Tenha misericórdia Tá bom Vou ficando por aqui gente Espero que vocês tenham gostado Desse assunto que eu abordei E eu espero um retorno Nos comentários Você dizer alguma coisa Relacionada aos idosos E como eu puxei o título Para os irmãos idosos Isso vale na igreja também Tem gente que não senta Perto de um idoso Tem gente que não faz favor nenhum Para idoso Gente Vamos tomar cuidado Mas vamos Vamos Porque Deus está de olho Em tudo isso aí Não basta ser crente Para tomar os cuidados Com o idoso Não É todos nós Temos a obrigação De respeitar Os nossos idosos Coitados Nossos velhinhos Vamos cuidar bem deles Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo